Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje nós vamos mostrar uma coisa que é bem diferente, tá? Nós vamos mostrar uma madeira aí que para muitos na gaiola não tem muito valor. O pessoal às vezes não conhece nem algumas gaiolas e não move, não move na madeira histórica, né? Não move, janela, porta muito antiga aí. Inclusive essa madeira foi de portas antigas que eu consegui. E aí ela tem uma vantagem, é muito leve, eu acho bonita, na verdade eu acho até bonita, mas o pessoal não valoriza muito. A gente vai estar mostrando aí para ver o que o pessoal diz aí em relação a essa madeira. Essa madeira até que a gente consegue. Nas demolizões a gente encontra muita coisa antiga, muita porta, janela, até vigas a gente consegue às vezes, antiga aí de casas centenárias aí, que é o mogno pessoal, não é o cedo, tá? É o mogno. E o mogno ele tem dois tons de cor, tem o mogno mais claro um pouco, tem o mogno bem vermelho que eu vou estar mostrando para vocês aí. E aí eu fiz essa daqui, essa aqui tem 80 centímetros, uma gaiola que serve para trinca, trinca ferro, sabiá, serve para pássaro preto, né? Porque hoje a gente parou aquele negócio de fazer com as gaiolas com aquelas abas laterais aqui, prova para sabiá. Olha, sabiá, tá cantando, hein? Foi uma de época, época de muda, né? E hoje a gente não faz mais, a gente faz uma gaiola no padrão de trinca ferro que serve para esses bichos todos, entendeu? Aí eu vou dar uma assadinha analisando. Ó, ficou até bem brilhante ela, foi vernizada só duas mãos, tá? Porque ela suga bastante, ó, madeira leve e ela suga bastante aí a... o verniz, né? Por mais que foi dado duas mãos de selador e tudo mais. Achei da hora essa mancha, hein? Foi muito bonito. Isso aí, mas ficou com um brilho até bacana. No vídeo parece que ela é mais clara, tá? Mas ela é mais, se eu olhar assim no pessoal, ela é mais escura. Isso aqui é para o contato também, ficou bem legal para ela, né, já? Bateu um tom de cor bem bacana para ela, né? Ficou bem parecido. Olha o arco aqui, ó, dá uma assada no arco dela. Deixa eu virar ela para ver. Aí, ó. Ficou bem brilhante, bem lisinha. Duas mãos, tá, pessoal? Isso não é laqueado, isso aí é só verniz mesmo, né? São duas mãos. Dá uma mão lixa e na sequência a gente dá a segunda mão de verniz. Olha. E você viu, pessoal, em que ela está aí em cima? De uma prancha de pau-brasil, tá? Isso aqui é pau-brasil. E aí, pessoal, a gente colocou a puleiragem normal, um de lixa, um grosso, né, de lixa, os outros são puleiros mais finos, o toquinho, tá? Todo mundo está pedindo agora para colocar o bebedor, para não pôr o bebedor aqui em cima e nem pôr o bebedor lá embaixo, né? Ele já fica mais ou menos aqui no nível. Olha, o do dedo. Aí eu vou estar mostrando o coxo, pessoal, coxo móvel. E aí eu vou mostrar para vocês como esse tom aqui é mais vermelho, ó. Vocês conseguem ver que ele é mais vermelho do que o de lá? Ó. E é mógnio. Olha como ela tem poro, pessoal. Foi dar duas mãos, ela tem poro pra caramba, ó. Ó. É uma madeira que tem poro. Agora é leve. Olha. Não é que ela é fraca, ela é resistente. Só que ela é bem levinha. Se comparar uma gala de 80 dessa, com alumínio dessa grossura, né? E aí eu vou estar mostrando também outro detalhe para vocês, que é aquele negócio, né? Muita gente aí faz gala de 60 centímetros com dois fundos. Para quê? Não precisa. Tudo bem, eu entendo. Muitos não tem dobradeira grande, igual eu tenho. Muitos não tem esse recurso, né? Então acaba fazendo fundos menores. Eu vou ser bem sincero. Uma gala dessas aqui, se eu colocar duas portas nela, ela vai ficar feia. Eu acho esquisito. Duas portas nela, ela desce. O que que acontece? A porta de tringa-féu é grande, ó. Ele tem um braço curto, mas, ó. Você tem um acesso, ó, para qualquer lado que você quiser mexer nela. Ó. Porque passa na gosta. Então eu acho desnecessário duas portas nela, ela desce, ó. Não pode agarrar, tá, pessoal? E aí? Ó, tá. Outro detalhe, tá? Duas portas, dois passadores. Um aqui, outro lá. Esse negócio de um passador só aqui, cada um, cada um, mas... Pô, fica tronche, né? O negócio com uma porta só. Você é obrigado a passar o bicho sempre de um lado, porque do outro lado não tem porta. Vamos falar do fundo, né? Que a gente estava falando aí, ó. Ó, para vocês verem, ó. 80 centímetros. Uma bandeja só. Tá? E outro. Alinhadinho, ó. Porque aqui, pessoal, ó. É um alumínio 07. Não vai dobrar na mão de vocês, ó. Pode passar esse fato, ó. Que não vai dobrar. Outro detalhe, ó. Como esse fundo é longo, eu aumentei essa tabeirinha aqui, ó. Eu aumentei o tamanho dela. Para quê? Para colocar três pregos, ó. Um, dois, três. Para dar uma resistência a mais. Tem pessoas que colocam um só. Ele fica balançando, girando. Então, vai acabar cortando. Com três, não tem como fugir. E outra, né? É aquilo que a gente sempre mostra. É latão, ó. Ó. Isso aqui não vai estragar. Não tem como. Mesma umidade de água aí dentro. Isso dá corrosão e cortar. E aí, ó. A gente precisa ter medo, ó. 80 centímetros com uma bandeja só. Sem nenhum problema, sem problema nenhum. E só lembrando aí, pessoal, é que sempre alguém me pergunta. Ó, mas é fundo falso? É, no caso, a gente fala fundo falso, né? Mas é fundo removível, ó. Sim. Toda gaiola minha, eu nunca fiz uma gaiola que não seja fundo removível. De qualquer tamanho. Independente do tamanho, são todas fundas removíveis. E, cara, fundo removível é melhor para vocês limpar a gaiola, a higienização da gaiola, pra tudo, né? Você tira esse fundo aqui, você enfia a mão e reta e lava a gaiola. Então, tem isso aí. E também, pessoal, deixo ela com a folga. Ó, nada dela ficar colada em cima do rodapé. Por quê? Só vai riscando tudo. Ó, tem que ter a folga. Entendeu? Toda com aquela folga. E aqui, ó. Olha o diferencial. Qual o diferencial que eu coloco aqui? A tramela dourada. Pra quê? Tramelinha é pra isso, ó. Ó, pra não cair a bandeja e ficar sempre alinhadinha. Entendeu? A tua tramelinha bate com o tom de cor do gancho, né? E bate com o tom de cor também. Essa tramela eu mando fazer. É, ó. Bate com o tomzinho da... Compra ela separada, tá, pessoal? Ela não faz parte, ó, desse gancho, tá? Essa empresa não faz do gancho. É outra empresa. Então, ela bate com o mesmo dourado do gancho. Então, fica um conjunto legal aí. E também, né? Bate com os parafusos que a gente tem aí. Outro detalhe também que a gente mostrou no passado. Vamos mostrar de novo. Vocês estão vendo a mão francesa aqui debaixo? Debaixo do gancho, ó. Toda a gaiola minha vai existir isso aí, ó. Primeiro, vocês vão olhar que o teto tá reto, ó. Você pode segurar aqui e puxar, ó. Não vai subir. Se você não colocar isso pra essa peça, isso faz aquela curva pra cima. Quando você faz força aqui, isso movimenta. Movimentando, ela vai acabar abrindo aqui, ó. Não tem jeito. Então, essa peça, ela dá um acabamento. Se vocês olharem por baixo aí, dá um bom acabamento. Você pode fazer ela desenhada. Isso aí é a criatividade de cada um. Então, não fica as pontas do gancho ali aparecendo, do parafuso do gancho. Além de dar uma resistência, dá uma estética melhor e protege ali os ferros ali do arco, né? Do arco, ó, do gancho, né? E vai ficar bem alinhado em cima e dá uma outra estrutura na gaiola. Como se fosse uma mão francesa, uma trava. Uma trava aí travando todo o sistema da gaiola. Pessoal, hoje o sol tá muito quente, pessoal. Aí acaba que, ó, tá dando esse reflexo que vocês estão mostrando no vídeo aí. Dá roma azul. Mas logo isso vai acabar, tá? Não é promessa, agora vai acontecer. Logo, logo, Deus quiser. E aí, é isso aí, pessoal. Vocês comentam lá se gostou. Mógrima, tá? Não é cedro. Mógrima. Porque há pra mim uma diferença entre o cedro e o cedrinho. O cedro, ele é vermelho igual esse. Eu até tenho ali dentro, cedro. Ele é amargo, como você passa na máquina. Cedro também, você encontra aí uns dois tipos diferentes de cedro. Até a cedrarana, né? Que é a de igual a pimenta. Entendeu? Que é a cedrarana. Tem mais de duas espécies. A gente fala espécie, mas na verdade é a mesma coisa. Só muda que ela acha que é subespécie. Leve também. Uma cedro é esse aqui, só que ela tem um problema. Você vai lixar, amaga até a alma. O móvel não tem amago, não tem gosto. E nem cheiro forte, ele não tem. Ele é quase sem cheiro. Isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado da madeira diferente, né? Porque normalmente eu não uso essa madeira. Por falta de, digamos assim, de nome, né? O pessoal hoje quer muito a questão do nome. A madeira, nossa, um Pão Brasil, um Jacarandá e tal. Essas coisas chamam a atenção. O móvel não é uma madeira rara. Se você vê hoje aí, não existe móvel pra comprar mais. É proibido o corte 100%. Não tem. É uma madeira histórica. Outra também que eu já fiz galo no passado, mas não mostrei em vídeo. É a... Também tá proibido o corte, né? A cerejeira. A cerejeira já tem cheiro. Vocês conhecem aquele bichinho, tipo um bizorri que os caras chamam de Joaninha? Que você pega a Maria Fedorenta. Você pega e ela fica fedendo em você. A cerejeira tem um cheiro parecido. Aquilo lá, quando você passa na lixa. No passado eu já fiz de cerejeira. Cerejeira é mais difícil de encontrar, mas ainda encontra alguns móveis de cerejeira aí. De antigo também. O móvel é mais comum. O móvel tem muita coisa aí nas demolidoras aí de móvel. Comenta lá, pessoal. Comenta lá o que vocês acharam aí da gaiola de móvel. Compartilha esse vídeo lá. Não esquece. Senta o dedo no like lá pra fortalecer o nosso canal aí. Dá uma força aí no canal do Alemão Gaiolas. É isso aí. Espero que vocês gostarem. Vamos pro próximo. Tchau. 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 Tchau.